Se prepara que hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa caseira para ter esse resultado aqui na sua casa. Chega de parede feia, essa aqui é a massa fina de acabamento que não precisa ser pintada para ficar bonita. Quer aprender? Me acompanha no vídeo! Então a gente vai fazer o trabalho nessa área externa aqui. Esse muro está apenas revocado e está bem irregular. Nós vamos preparar a massa fina primeiro. Aqui são 6 medidas de areia fina. Essa aqui é uma areia muito fina e é bem parecida com a areia de praia. Você encontra ela em materiais de construção e ela é super barata para comprar. Agora a gente coloca uma medida de cal e uma medida de cimento. É legal você peneirar os ingredientes para ter um resultado bem legal. Bora misturar ainda antes de colocar a água. Você pode usar uma colher de pedreiro ou uma espátula para fazer isso. Agora vamos colocar a água. Depois de misturar, nós vamos adicionar a cor da nossa massa fina. Eu escolhi o pigmento uma gota na cor amarelo óxido. Misture bem até a cor ficar uniforme. Se você fizer em uma área grande, deve sempre dosar a quantidade de pigmento para cada amassada que fizer, tá bom? Assim, sempre terá o mesmo tom de cor. Com esse tanto de massa que eu fiz aqui, a gente faz pelo menos 6 metros quadrados de parede. E quanto melhor estiver o seu reboco, menos se gasta com massa e mais bonito vai ficar. Antes de aplicar, a gente vai umedecer bem a parede para deslizar com facilidade e secar mais lentamente a nossa massa. Assim ela vai ficar mais resistente. A aplicação da parede é feita com uma desempenadeira plástica. Comece de baixo para cima, espalhando sua massa fina. Como esse muro tá bem irregular, eu já venho desempenando a massa fina. Assim, com esses movimentos circulares, eu levo a massa aos pontos que mais preciso. Agora eu vou fazer a primeira passada para deixar um pouco mais uniforme. Conforme você vai fazendo, você percebe onde está faltando a massa. Se a sua parede estiver bem reta, o processo é bem menos trabalhoso que esse. Agora a massa já está secando, então o acabamento já começa a ficar melhor. Use uma trincha para molhar as partes secas e dar o acabamento. Por último, nós vamos usar uma desempenadeira de espuma para dar aquele toque final na nossa parede. O resultado final fica próximo de uma massa acrílica. E olha só como mudou o acabamento e a cor tá bem uniforme. Show de bola, né? Ainda essa semana, eu vou trazer um vídeo impermeabilizando essa parede. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!